Fala pessoal! Beleza? Mais um domingo comentando comentários. Nós estamos aqui no lado de fora porque a gente está sem energia elétrica. Isso! Aproveitando a luz do sol e já vamos lá começar no primeiro comentário. Primeiro comentário é do Wagner Gilbert. Ele falou, além de alguma ausência do LED, existe alguma diferença significativa no caso da pistola com LED? Você é azautio? Ele está falando sobre a pistola de pintura elétrica da Top Chefs. Isso mesmo. Na verdade, a gente deu a dica sobre a pistola da Deco. Essa aqui é a Top Chefs, mas ela não é mais vendida e entrou a Deco na loja do mecânico. E tem essa versão, que é igualzinha, só que da marca Deco, com LED. Aqui tem 1,200 litro de capacidade, motor de 600 watts. Essa que o Wagner está falando, ela não tem o LED, recipiente de 800 ml e motor de 550 watts. Então, são três pontos aí importantes. É 400 ml a menos aqui. Aqui é 1,200, a outra é 800. O motor, quase igual, 550 watts para 600 watts. E o LED? Sim, eu achei o LED bem interessante, é bem legal. Vamos só fazer uma pintura dentro de casa, o LED ajuda. Acho que essa diferença do motor não é nada que vai mudar muito, creio eu que não. Então, se você conhece mais, sabe mais, deixa aí um comentário para a gente. 550 watts, a outra é 600 watts. E o reservatório? 800 ml e 1,200 litro. Também acho que não influencia muito. Agora, o LED eu achei bem interessante. De resto, as especificações da ferramenta é idêntica. E diferença de valor, se não me engano, R$60, R$70. Aí tem que levar essa questão do valor em consideração também. Eu acho que as duas vai ajudar. Mas se eu pudesse ali, de vez de pagar R$250 na outra, acho que eu acrescentaria ali, se fosse possível, claro, os R$60, R$70 para pegar a mais completa. Beleza? Valeu, Wagner. Próximo comentário, diretora. E esse comentário é do vídeo Sem Comprensor, pistola de pintura pulverizadora elétrica. É do Lucas, ele diz. Mais uma. Eu ainda estou querendo comprar uma pistola pulverizadora para pintura. Entretanto, tenho visto alguns comentários sobre a ferramenta esquentar. Esse modelo tem o diferencial da luz de LED. Essa aqui foi utilizada esquenta também? Então, Lucas, valeu pelo seu comentário. Olha, o que a gente já tem de experiência nela, as vezes que a gente já utilizou, nada demais. Nada demais. É claro que a gente tem que respeitar ali o limite da ferramenta. Se você ver que esquenta um pouco, é só parar. Três, quatro, cinco minutinhos que, creio que já é o suficiente. A prova disso é que a gente tem um compressor, a gente tem até vídeo aqui no canal, é o compressor da FIAC. Ele é um compressor sem óleo, sem reservatório. Ele é ar direto. Ele, quando a gente está trabalhando, as vezes, se ele começa a esquentar, a gente deixa ele parado cinco minutinhos, volta ao trabalho. Creio que é a mesma coisa aqui. Aqui dentro tem um mini compressorzinho, né? Para empurrar o ar. Mas até hoje não tivemos problema. Claro que a gente não utiliza muito, tá bom? Mas nada demais. Pelo menos nesse modelo aqui. E o que a gente sempre fala aí, que a da Deco aparenta ser idêntica a essa aqui. Beleza? Valeu! A Vê Silveira comentou no vídeo de como fazer pé de elevação com a gravadora laser. Ela falou, Olá, essa grade que você utiliza é de que material? Essa aqui. Então, é ferro, com uma pintura que é preta, que nem é muito boa, mas funciona. A gente utiliza ela para fazer cortes em MDF, tá bom? E ela é uma grade de descansar bolo, confeiteira usa para escorrer chocolate, tá bom? Se eu encontrar um link legal, eu deixo aí na descrição. Mas é uma grade de descansar bolo ou escorrer chocolate, essas coisas assim, tá bom? No vídeo, resina acrílica na madeira, será que dá certo? O Tales Borges diz, boa noite. Só resina é necessária ou precisa de um burnis também? No caso, seria bancos de madeiras que ficam no tempo. Vai ficar no tempo, né? Entendi, entendi. Tales, valeu pelo seu comentário. Então, o Tales está se referindo ao vídeo que a gente mostrou ali, que a gente utiliza a resina acrílica para selar a madeira e que funciona muito bem. Mas no seu caso, Tales, você vai colocar o banco aí, a peça que for, né? De madeira exposta a sol, chuva. Teria, sim, que tem um verniz, tá bom? Então, você poderia, sim, selar a madeira com a resina acrílica e depois teria que envernizar. E eu comentei, né? Respondi lá para você que eu ia falar de um produto que seria legal para você utilizar, que é um produto só, que é o Sten, tá bom? Está aparecendo aí na tela. Se você quiser saber mais sobre o Sten, manda aí um comentário para a gente que a gente pode assuntar um pouco mais. A gente já usa o Sten há muito tempo e ele é um produto impregnante, tá bom? Ele protege bem, protege bastante. A gente já fez teste já, com mais de ano, de madeira exposta e funciona muito bem. É um pouquinho mais caro do que o verniz, tá bom? A gente utiliza normalmente um da Sailor Lac, mas funciona. Tem colorido, tem várias cores, beleza? Então, qualquer dúvida, comentário. Valeu! Sten não é o que passa na casa de madeira? Também. O Tony Pepe, ele falou assim, Quando tento lixar com esse tipo de disco para fazer acabamento na madeira, utilizando a ex-miligadeira, acaba que deixa a madeira arranhada. Isso é, com marcas de arranhão circulares. Tem como evitar isso? Então, Tony, valeu pelo seu comentário. Olha, eu estou deduzindo que você, por exemplo, pegou lá a madeira e usou, por exemplo, uma lixa 60, tá? É uma suposição. Após a 60, você teria que entrar com uma lixa número 100, tá bom? Por quê? A 100, ela vai conseguir tirar os riscos da 60. Mas, vamos supor que você, logo de cara, já colocou lá a lixa número 100. E você lixou, mas você viu que está as marcas do risco. Afinal, a 100, ela ainda é bem grossa. Os grãos são bem grandes. Se você, por exemplo, da 100, pular para 150, a 150 vai tirar os riscos da de 100. Mas ela, a 150, não vai conseguir tirar os riscos da de 60. Entendeu, mais ou menos? E assim por diante. Então, a gente tem que manter ali... Imagina que você... Vamos pegar uma porcentagem ali entre 40 e 60%. Você utilizou um grão de número 100. Pensa que a próxima lixa, ela tem que ficar dentro dessa porcentagem a mais. De 40 a 60%. Então, opa, se é 100 mais 50%, seria uma lixa 150, 160, sabe? A partir da 150, por exemplo. Da 150, você foi e conseguiu tirar os riscos da de 100. Se você pular da de 150 para uma 400, você não vai conseguir tirar os riscos da de 150. Você vai conseguir partes que vai chegar da brilho com a 400. Mas se você olhar bem de perto, você ainda vai ver os riscos da de 150. Então, vamos lá. Deixei cair aqui. Uma sequência legal para você não errar mais. Anota aí. Anota aí. 60, 100, 150, 220. Aqui tem uma 320 e a 400. Pode lixar que você vai ver que vai ficar muito legal. O acabamento fica fino e você passou um óleo em cima da madeira, o negócio já vai ficar show de bola. Faz aí e depois conta para a gente. Olha lá, aquela madeira lá, aquela capa lá é. Nossa, olha lá. Verdade. Ela está com um pouco de pó aqui. Mas está boa. Eu acho que dá para ver aqui. Vamos ver. Essa aqui, ela foi finalizada com uma 800, né? Mas ela teve esse mesmo processo. Esse cuidado com seguir ali essa sequência de lixo. Beleza? Qualquer dúvida, comentário. Agora a gente vai dar a dica de dois canais de fora do Brasil. Isso mesmo. E o primeiro? Positive Couple. Está aparecendo aí para vocês, ó. Ele é o doido da resina. Nossa, usa muita resina. É muito legal. É muito legal. Muitos litros, gente. Muito legal ver o processo dele de fabricação. E algumas coisas que é bem exagerado. É muita luz, é muita cor, é muito tudo, assim. Só que a forma que ele trabalha com a resina é bem legal e não é fácil, porque ele trabalha com quantidades enormes de resina. Ele é russo. Já teve muitas vezes que ele estava mexendo com a resina e ele foi lá ver de manhã a resina, sabe, já estava curada, sequinha. Estava lá toda derramada no chão porque vazou. Mas ele faz bastante, bastante peça legal, bastante coisa interessante, bem exagerado, assim. Bonito. É bem legal, é bem legal. Vai lá que vale a pena conhecer. É uma coisa bem artística. Isso mesmo. E o próximo canal é o Jackman Works, tá? Aparecendo aí pra vocês. Manja muito, manja muito. Marcheneiro de fome. Ele, no início do canal, ele pegava bem firme, assim, no lance de pegar pallet e transformar em tudo que você imaginar. Mas com aquela ideia de utilizar a madeira do pallet e fazer móveis, não de pegar o pallet e cortar ali, emendar e fazer alguma coisa. Não. É de reutilizar mesmo a madeira, mas é bem legal. Ele manja muito. E ele faz coisas gigantes. Ele fez um martelo gigante. Ele fez uma raquete de pingue-pão gigante. Ele fez uma mão gigante. É, não. Ele tem muita técnica pra aprender ali. É interessante assistir. A edição do canal dos vídeos dele. A edição dele é show demais, show demais. Vale a pena conferir. Dá uma passadinha lá. Jackman. Isso aí. E agora vamos mandar um abraço pra três inscritos aqui do canal. E o primeiro... É o Rian Gabriel. Valeu, Rian. Tamo junto. Ele é meu amigo de escola. Ele tá sempre aqui no canal comentando, dando vídeo. Tudo, 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 tudo. Até no meu canal. Aqui no canal tem de todas as idades. Isso é muito legal, muito interessante. É muito gratificante pra gente. E o próximo? E é o Carlos, também conhecido como Dudu. Valeu, Dudu. Ele também é meu amigo de escola. Eu, Rian e o Carlos, a gente é amigo. E o Carlos, ele até comentou no canal aqui no vídeo, falando assim, ele... Oi, posso ser editor de seus vídeos? Ó, quem sabe, né, Dudu? Quem sabe? O canal tem que crescer mais, né? Por enquanto a gente vai dividindo aqui entre a gente, mas nunca se sabe, não é mesmo? Porque além do nosso canal aqui, o Rufinho agora tá batalhando no canal de game dele aí. Mas a gente tá sempre junto aí, beleza? Passa lá, Rufinho e Tchânio. Isso mesmo. E o próximo abraço é pro Mauro Chaves. Mauro Chaves tá sempre comentando aí nos nossos vídeos, tá sempre acompanhando. Isso é muito importante pra gente e tamo junto. Muito gratificante. Isso mesmo. E agora a gente vai dar dica de canais nacionais, que além da gente acompanhar, também são amigos aí. Tá sempre junto com a gente. E o primeiro? Um, dois, três, Fernando. Fernando, grande amigo. Fernando, a Eli. Abraço pra vocês. Abraço, Eli. Abraço, Fernando. A diretora tá aqui, Fernando. Dois, três. Fernando, você é demais. Eu não posso nem ficar falando muito, porque eu sou suspeito. Tamo junto sempre. Abraço pra Fer também. Abraço pra Fer, pra todo mundo. E a próxima dica de canal é o Criatividade e Design. O último vídeo dele, ele fez lá uma caixa de som, pegou, reaproveitou um alto-falante, fez a caixa, ficou legal pra caramba. E tem muitas ideias parecidas com essa no canal dele. Então tá aparecendo aí pra vocês. Dá uma passadinha lá, que é bem legal. E o último abraço e dica que a gente queria mandar é do canal Garage & Dias, da Duda. Valeu, Duda. Ela tá sempre fazendo uns reviews de ferramentas aí. Isso. Fala muito sobre solda. Você quer saber sobre solda? Passa lá. Vai no canal da Duda, que vai ter muito assunto, muito conteúdo. É bem legal. É a Duda e o pai dela, que eu não me lembro o nome agora, mas é bem legal. É um canal com bastante qualidade, bastante respeito. Tamo junto. Garage & Dias, passa lá. Então a gente vai finalizando por aqui. Se o seu comentário não for lido nesse vídeo, não esquenta a cabeça, que no próximo domingo ele pode ser lido. Beleza? E se já gostou aí, já deixa seu like, já se inscreve, já aproveita e se torna, lembra aí, né, pra ganhar benefícios. Já ativa o sininho pra receber mais vídeos. E se você também não retinou o seu comentário, ativa o sininho. E quando chegar o outro vídeo do domingo, você vai receber a notificação. Isso aí. E bem-vindo a todos os novos inscritos do canal. E compartilha o vídeo. Isso aí. Tchau. Tchau. Deixa o like.